E aí pessoal, beleza? Estamos aí no Mortal Kombat, estou na minha conta que está ficando cada vez melhor, mas agora não vamos falar de Mortal Kombat e de uma correspondência que chegou aqui e eu comprei pela internet um produto, comprei um produto é os coolers para o computador, porque estava com um problema, os coolers que estão aqui, tem 3 coolers no computador, só que eles não estão acendendo E aí, o que eu vou fazer, vou instalar Instalar esse coolers aqui, esses 3, tem 3 aqui E aí, o que vai acontecer? Vai ficar incrível Por que? Por que? Tem a controladora E o controle remoto Por que que vai ficar melhor? Por que? Eu vou colocar os coolers aqui 2 em cima, para respirar dentro E um atrás para tirar o ar quente E aqui eu vou colocar aquelas letras aqui em cima Aí as luzes vão brilhar nas letras Vai ficar top Demais Vou fazer a instalação aqui pessoal Mas não tem como eu ficar gravando E instalando Porque demoraria muito para instalar E também porque eu preciso desligar o computador Não dá para gravar E instalar ao mesmo tempo Mas daqui a pouco eu volto E mostro como ficou para vocês Enquanto isso Deixem um like Tamo junto Daqui a pouco Vou mostrar de novo a minha conta Mas enquanto isso Vou instalar os coolers Valeu Falou E aí pessoal Olha só isso como ficou Ficou muito incrível Está desligado Já instalei Ele está girando Agora eu vou ligar Liguei Olha só isso pessoal Muito incrível Agora sim O computador vai ficar Incrível Tem vários modos Tem outro modo aqui Esse aqui fica mudando as cores Para várias cores diferentes Verde 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 Azul Rosa Vermelho Esse é incrível Agora tem esse aqui Ele fica girando E mudando as cores Esse é o que eu gostei Tem outro modo Esse outro modo aqui Ele gira assim Também é muito incrível Deixa assim Deixa assim Tem outros modos Tem todo branco Tem todo amarelo Tem todo verde Rosa Será que rosa fica bom? Rosa fica ruim Azul Fica bonito azul Agora vou mudar o estúdio da cor Que for preciso Azul escuro Vermelho Vermelho Eu gostei desse cooler Aqui Ele aumenta o brilho Bem forte Depois enfraquece Assim está forte E agora vamos mudar os modos Aqui É aqui Fun O que é fun? Deve ser velocidade Mais rápido E tem o mais devagar Até parar Parou Está vendo? Parou Parou de girar Está parado Agora vamos botar o mais rápido O mais rapidão 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 Gira Isso Está girando E o que eu mais gostei É o Estou trocando um E está trocando o outro ali também Deixa eu pegar o controle do outro Vamos botar o colorido Que o colorido é o mais bonito Está muito rápido Troca de Vamos botar bem devagar Devagar E sim Devagar O mais devagar possível Parando Quase parando É isso aí Está bem devagar Certo Rapidão Tira rápido Agora Vamos trocar aquilo ali Que é o do dissipador Vamos colocar o dissipador colorido Aí Pronto Agora sim O PC está incrível Completo Está com Placa de vídeo O cooler para o processador Cooler para O gabinete completo O dissipador Agora vou comprar um template aqui Com o nome do canal Vou colocar aqui na frente Vai ficar top Em cima da fonte É o próximo passo E é isso pessoal Veja como ficou Ficou incrível Eu gostei Se você gostou Também Deixe o like É isso aí Valeu Falou E até a próxima E até a próxima E até a próxima